Fui um pouco relutante no início, que é óbvio, todo mundo vai ver isso, todo mundo acha que vender para o governo é coisa mirabolante, é esquema, etc. Todo mundo tem essa percepção no Brasil, ainda mais depois de tudo que a gente vê aí na TV. Fiz os teus cursos e com isso eu fui entendendo esse mercado, um negócio que me remunera bem, que me remunera no sucesso e tem renda residual. Eu fecho um contrato para um cliente, ainda mais agora com a nova lei de licitações, SRP de dois anos, eu trabalho uma vez e recebo ao longo de dois anos seguidos. Minha meta são 100 milhões de anos para os meus parceiros. Cara, isso aí tu fez quase no final do ano passado, né? Ele faturava 1 milhão, em média 1 milhão 450 por ano, e a gente conseguiu sair de uma média de 1,450 para mais de 51 milhões em dois meses.